Vamos todos cantar de coração A torcida é bem feliz Norte e Sul, Norte e Sul deste prazer Tua estrela na terra a brilhar Ilumina o mar No atletismo é um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal Vamos todos cantar de coração A cruz de Malta é o meu perdão Tu tens o nome do herói do português Vasco da gama, tua fama se se fez Tua imensa torcida é bem feliz Norte e Sul, Norte e Sul deste prazer Tua estrela na terra a brilhar Ilumina o mar No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um traço De união Brasil-Portugal No lo és Si ve stretches Mas ve understanding Ti veères De união Brasil-Portugal No B và doubho No b56 No b56 Noat Norte 많이 b61 No b来了 No b tradition No b56 Transcrição e Legendas Pedro Negri